Eu fui convidada para essa palestra em 2009, então foi 2006, 2007, 2008, trabalhando no Urkut e trabalhando muito. E aí 2008, 2009, começaram outras pessoas me chamando para fazer palestras aqui na região, lá na Varginha, Uberaba, Patos de Minas, em qualquer lugar que vocês imaginarem aqui por perto e longe, comecei a fazer palestras. Mas nessa palestra aí em Maceió, em 2009, foi quando eu tive a oportunidade de apresentar a Biomedicina Estética para diversos, diversos profissionais e além disso, muita gente do Conselho que o viram e ficaram mais animados. Inclusive, estava lá o Dr. Bactéria, estava lá muita gente famosa, conhecida da Biomedicina e que reconheceram a possível atuação sim do Biomédico na Estética. Volta dois slides, Luiz, por favor. E aí em 2010, eu comecei a dar os primeiros cursos, esse daí, em Sertãozinho, que foi janeiro de 2010. Depois daquela palestra em Maceió, eu fiquei animada, muita gente conheceu, começou assim, ah, e onde você fez? Onde você estudou? Onde você se especializou? Como eu já era Mace, já tinha passado pela docência, o que eu fiz? Eu falei, ah, eu vou começar a dar aula com esse pessoal para ensinar o que eu penso da Biomedicina Estética, que era bem diferente do que eu aprendia. Eu aprendia a parte técnica. A técnica, tudo bem, eu aprendia com outros profissionais, na maioria fisioterapeutas, que ensinavam a parte de eletroterapia. Muitos médicos que me ensinaram a parte de injetáveis, a parte de lasers, muito mesmo. Eu sempre tive, nossa, muita sorte de encontrar médicos disponíveis e com vontade, que gostavam de me ensinar, de verdade. E era assim, eu caía de paraquedas nos lugares, aí de repente eu estava amiga do palestrante médico e ele ia dar um curso para médicos e me chamava, ah, você é super interessada, você quer ir lá para o curso e tal? Eu quero, vou, lógico, eu queria aprender, né? Então eu, nossa, eu ia para tudo quanto era lugar, tudo quanto era curso. Mas eu falei, não vou mandar esses meus colegas para fazer curso nesses lugares, porque o principal que a gente precisa agora é o perfil do biomédico dentro da estética, porque ele não pode se pegar os vícios de profissão do esteticista, do fisioterapeuta. Não estou falando mal, tá, gente? Eu vou explicar porquê. E nem também os vícios de profissão da medicina, ele tem que ter um perfil próprio, um perfil dele. E isso eu quero criar, eu quero desenvolver esse perfil. Eu quero pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali, porque é bom e vou moldar esses biomédicos do jeito que eu acredito que vá fazer bem para a biomedicina estética, para a biomedicina estética crescer de fato. E foi isso que eu fiz. Comecei a dar, anunciei em novembro, depois daquele congresso que foi em setembro, novembro, comecei a anunciar no Orkut que eu ia ter esse curso. Tenho aí, acho que cinco, seis alunos, Silvina, Emanuela, a Carla, a Catiane e a Fernanda. Olha, lembro o nome deles, hein? Lembro o nome deles. Onde só que estão essas pessoas? Vou procurar. E, é, dei esse curso, eles foram lá para fazer quatro dias de cursos, aí no quarto dia, Ana, você não pode dar um curso de avaliação para a gente no dia seguinte, né? Eu nem tinha pensado, nem tinha montado o curso de avaliação, eu passei a noite, virei até a noite montando um curso de avaliação e no dia seguinte eu dei o curso de avaliação para eles. Então, gente, eu comecei a usar tudo que eu sabia, o que eu conhecia em prol de formar esses profissionais, barulhinho aqui nos estúdios, Nepuga, tá vivo? Dormiu. Em prol de formar esses biomédicos com um perfil de biomédico, um perfil que fosse valorizar a classe, porque eu tinha muito receio de, de repente, nós entrarmos numa área e começar a ter uma desvalorização da classe. E aí foi, né, crescendo. Pode passar, eles ficaram lá. Nessa época eu abri o blog biomedicinescética.bmd.br, um blog que a gente trabalhou muito nesse blog, muitas mensagens, muitas, tem matérias lá desde 2006, 2007, até hoje existe esse blog, ele é muito visitado e ele difundiu muito, 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 muito a proposta do que era a biomedicinecética. Pode passar mais um, né? E aí, eu vou responder as perguntinhas de vocês, mais um. Quando foi aqui, em 2010, foi dia 9 do 9 de 2010, olha as coincidências das datas, 9 do 9 de 2010, praticamente um mês antes da minha plenária, mas foi nessa palestra em Teresina, Piauí, quem já ouviu essa história tá aqui abrindo a boca querendo dormir, né? Mas vocês vão ouvir. Mas quando eu conto, eles ficam todo animado. Nesse dia, gente, vocês não sabem o que que aconteceu. Alguém daqui já foi pra Teresina, Piauí? Tem alguém de Teresina, Piauí? Me responde aí, Daniel. Quem que tem e se tem. Mas nesse dia, olha aqui, nossa, quase que eu caio. Eu tô aqui com o doutor Luiz de França, né? O auditório é enorme. Cheguei lá, passei lá, passei no dia anterior da minha palestra, visitamos... Aqui, ó, o doutor Luiz de França e eu visitamos aqui. Visitamos a faculdade, teve lá um coquetel de abertura na noite anterior à minha palestra, estávamos lá, tudo. De repente, aí foi, aí no dia seguinte, não conhecia ninguém, nem esse doutor Luiz de França eu conhecia. Quando foi no dia seguinte, na manhã seguinte, acordamos, depois de lá nós íamos pegar o avião. Meu avião era, tipo, uma hora da tarde. Então, eu palestava às 10, almoçava rapidinho e ia pro aeroporto. É a vida de palestrante de longe assim. Não dá nem pra aproveitar. E aí fui lá, né? Tô lá, a hora que eu chego no hotel, tá, até esse hotel, tô esperando o rapaz me buscar. Tava lá esse senhor também esperando, que ele também ia palestrar. Eu não sabia quem ele era. E uns quatro, cinco meses antes dessa palestra, eu fui chamada no Conselho Regional de Biomedicina por aquele antigo presidente, que hoje não é nem mais biomédico, sabe quem é? Fui chamada, porque ele tinha um processo desse tamanho, assim, ó, a pasta dele, ó. Você tá rindo? Desse tamanho. Tinha, assim, eu sabia a minha vida. Acho que ele sabia até as marcas de lingerie que eu usava, porque tinha tudo da minha vida ali. Meu Deus, um histórico, né? Isso que é paixão. E aí, fui chamada lá, tipo, uns quatro meses antes desse evento aqui, né? E me deram, assim, uma hora advertência profissional e tive que levar advogado. E, nossa senhora, eu tive que me defender. Foi assim, né? Vocês estão com sono, mas é o que eu gostaria de contar. Foi terrível aquele dia. E lá, o cara me perguntando. Primeiro ele começou assim, intimidação total. Daria até, acho que eu lemaria da penha naquela ocasião. Falei assim, doutora, a senhora prefere que o seu advogado responda ou a senhora responde? A senhora prefere que a gente pergunte pra senhora tudo de uma vez ou vou perguntando e você vai respondendo? A senhora prefere ficar sentada aí e eu vir aqui responder? Eu prefiro acabar isso aqui logo, por favor, vamos lá. Vamos, pode perguntar tudo de uma vez. Eu respondo, eu vou aí mesmo, não se preocupe. Fui lá na frente, respondi tudo e ia perguntando e respondendo. Ah, mas aqui tem isso, isso, isso. Aqui tem isso, aqui. Aqui a senhora diz que faz uma lipo sem cirurgia. A senhora sabe que a senhora não pode fazer lipo sem cirurgia? Que só quem faz lipo é cirurgião plástico? Eu falei, mas eu disse que é uma lipo sem cirurgia. Não tem cirurgia. É um aparelho. Que até esteticista usa. Só que por acaso eu dei esse nome. E aí respondendo, gente, olha que perseguição. E aquela plenária do Conselho da Primeira Região, quem conhece lá a sede antiga, né? Que agora virou a casa do biomédico. A gente vai lá visitar. Tava cheia, cheia de conselheiro ou biomédicos. Todo mundo lá pra me ver. E eu lá, ó, massacrada. Mas assim, respondendo a altura, né? Não deixei a peteca aí, não. E aí, eu tive muitas horas ali. Foi, assim, constrangedor o posicionamento deste colega biomédico. Que por acaso estava como presidente. Então, a gente tem o respeito pelas autoridades do nosso conselho. Mas também acho que passar do limite não é legal, né? Não é ético, né? A gente tem um código de ética. A gente não pode usar o poder que a gente está pra gente poder, pra, pra, sabe? Causar uma pressão psicológica em alguém, né? Ou constranger, ou fazer alguma coisa assim. Isso é muito ruim. E aí, eu tava me sentindo muito mal já com tudo aquilo. Nossa, parecia que eu ia pra guilhotina depois, né? Daquilo lá. E eu cortava meu pescoço. Tava me sentindo na inquisição. Vamos queimar a bruxa aqui na fogueira. Tava faltando isso, né? E aí, Jona Dark, né? Tanto que depois disso, minha mãe me chama, fala que eu sou Jona Dark. Falei, mãe, por favor, menos, né? Que eu não quero morrer igual o Jona Dark, não. Posso até lutar como ela, mas ter o fim, não, né? Pelo amor de Deus. E aí, no final de tudo, eu falei assim, olha, o que eu pretendo com tudo isso é que a biomedicina tenha mais uma área de atuação. Eu não tô fazendo isso só pra mim. Eu tô fazendo isso pra que todos os biomédicos possam, assim como eu, ter uma clínica, ganhar dinheiro e sustentar sua família. Não é? Poder viajar, poder comprar um carro, poder... Sabe, ter uma vida digna como biomédico. Ter orgulho de falar, eu sou biomédico. Olha, meu pai e minha mãe é biomédico. Eles podem pagar uma escola particular pra mim. Olha, é tão bom, né, gente? Ai, o que que eu faço? É médico, aí é advogado, aí é engenheiro. Ai, biomédico. Que é isso, né, gente? Não pode ter vergonha, tem que ter orgulho, né? Então, eu tava lutando por isso. E aí, de repente, sabe, um balde de água fria como este? E aí, ele sabe o que esse senhor falou? Então, a senhora deveria fazer, sabe o que? Abrir uma franquia... Cancelar o seu CRBM, abrir uma franquia de... Uma rede de clínicas e ficar muito rica. E tá muito bom. E deixar a biomedicina tranquila como ela está. Olha, gente, que eu ouvi isso. De um presidente. Ex-presidente, né? Os atuais nem chegam perto, né? Eles estão muito aqui. Esse aqui nem chega perto dos atuais. Gente, falou isso pra mim. Eu falei, não, não concordo com o senhor. Desculpa. Se eu posso, eles também podem. E ele não aceitou. E aí, ficou lá, né? Em reuniões, depois veio o veredito final. O advogado falou assim pro meu advogado. Doutor, fala pra sua cliente que a gente chegou num veredito final aqui. E eu tava lá, né, gente? Não sou surda, né? Tenho ouvidos. Estava com o meu sangue a flor da pele. Sou descendente de espanhola, né? Imagina. Meu vô espanhol vindo da Espanha. Um porão no navio, mas veio. E aí, né? Aquilo lá fervendo. Aí eu falei, não, senhor. Não, não. O senhor pode falar pra mim porque eu não sou surda. Eu estou ouvindo ainda. Não tô surda, não. O senhor pode falar pra mim. Meu advogado ganhou um bem, né? Né, Rony? Ficou assim. Não fez nada. Tipo, olha, eu vou te contratar pra ser minha advogada quando eu precisar, hein? Eu falei, pode contratar. Eu falei, não, doutora, é que a senhora defende com tanto gosto, com tanto amor a biomedicina estética, né? Aí o presidente lá, tipo, porque ele falou a palavrinha errada, né? Não podia falar biomedicina estética. É essa área aí da biomedicina que a senhora acha que pode existir, mas que não existe ainda, né? Que eu tô até, assim, com medo de falar pra senhora a conclusão que chegamos. Falei, pronto, né? Perdi o meu diploma. Aliás, perdi a minha herança. Porque quando eu me formei, meu pai disse que meu diploma era a minha herança. Que ele não ia deixar herança nenhuma. Que meu diploma era a minha herança. Falei, pronto. Tô ferrada. Tô com dívidas. Minha clínica, né? Tá indo assim mais um monte de dívida. Ainda vou perder meu diploma, minha herança. O que que eu vou fazer da vida, né? Então, porque meu coração já começou assim, né? Cadê? Já começou assim. Bater forte. Não, é que a gente chegou aqui a um veredito de que a senhora não pode mais usar a palavra, a terminologia biomedicina estética. Porque não existe. Aí eu disse, sabe quando vocês dão aquele alívio? Eu falei assim, só isso, doutor? Ele falou, é. É isso, é tudo isso. Eu falei, ah, tudo bem. Por enquanto eu não vou usar não, mas eu tenho certeza que em breve eu estarei usando. Acho que foi seis meses antes da plenária. E aí todo mundo assim, caraca, essa mulher é doida, né? Porque eu não sabia que aquela pessoa que estava lá como presidente era uma pessoa que todo mundo temia tanto assim. Porque, né? Eu não tinha essa noção, né? Eu achava que era uma pessoa, como nós, de carne e osso, né? Que estava ocupando uma posição, mas que, né? Que de repente amanhã podia ser outro, depois outro, sei lá, né? Não sabia que a pessoa podia ser muito mal ou sei lá o quê, né? Mas não tinha medo. Então, foi muito natural. E aí, quando eu saí, que ele fechou, então tá terminado. Encerramos por aqui. Nada de biomedicina estética. Que ele foi embora, eu desci, ela ia para a plenária. Todo mundo, vem cá, você faz crescer cabelo mesmo? Vem cá, e essas coidurinhas? Ela sai mesmo? Vem cá, eu não sei o que tem. Essa coisa de biomedicina estética dá certo mesmo? Todo mundo interessado. O auditório inteiro interessado. Pô, aí eu falei, bom, uma coisa eu aprendi nessa minha vida, nessa minha jornada, nesses anos todos, lutando pela biomedicina estética. Que falem bem ou que falem mal, mas que falem de você. Primeiro, máxima, e olha o que eu aprendi. Que falem bem, que falem mal, mas que falem de você. Estão falando, então já não ligo mais. Segunda coisa, se você tem uma ideia e ninguém, ninguém fala nada, Ah, legalzinha, ah, bonitinha, tá bom. É uma porcaria. Agora, se as pessoas caem matando, falando mal da tua ideia, te detonando, se incomodando com a sua ideia, falando horrores, o negócio tem chance. Assim como se falarem muito bem, tem chance. É que se falarem muito bem é muito óbvio, né? Mas se falarem muito mal, é melhor do que falarem, ah, é bonitinho, é legalzinho. Quero que falem mal mesmo, porque é o meu termômetro. Se as pessoas falarem que não vai dar certo, que isso é uma loucura, onde você viu o biomédico fazendo estética, que isso é rebaixar a classe, nasceu pra ser cientista, ganhar bolsa, ganhar 3 mil reais por mês de bolsa, e ficar rico com bolsa, e fazer um monte de coisa com bolsa, e tal, tal, tal. Ou ter um salário ótimo, sei lá, né, gente? Estou desmerecendo as outras áreas, habilitações, não. Mas é que existem posições e posições dentro da carreira de biomedicina. A gente está crescendo, e já cresceu muito. Mas imagina em 2005, imagina em 95, quando eu me formei. Era muito desvalorizado. Hoje, a valorização está pindo. E a estética trouxe isso também para nós, porque em 2005, 2006, não era valorizado como é hoje, até mesmo biomédico em análises clínicas, até mesmo biomédico em outras áreas. Ela era ainda muito desvalorizada. Está valorizando, graças a um trabalho de equipe muito grande do Conselho, dos biomédicos que estão lá lutando por nós, pelas classes que estão surgindo, pelas novas áreas, a Biomedicina Estética, a PIX e outras que estão abrindo aí, que estão vindo com força total. Então, graças a tudo isso, valorizou nosso passe, né, como biomédicos. Mas foi assim, foi aquela coisa. E aí, depois disso, chegando aqui em Teresina, eu vim para a Teresina palestrar. E lá conhecia alguém? Não conhecia muita gente, não. Quando, de repente, estou lá no saguão do hotel, volto aqui para a Teresina, e encontra esse senhor, aí vem o rapaz, ó, vim buscar vocês para palestrarem lá na faculdade, Nova FAP, chamava a faculdade. E aí, fomos eu e ele, fui na frente, ele foi atrás, é, oi, esse aqui é o doutor Luiz, esse aqui é a doutora Ana, aí, para a minha surpresa, ele falou assim, é, eu já conheço a doutora Ana Puga. Eu, ah, meu Deus. Pronto, aí ele pega e me dá um cartãozinho dele. De onde era o cartãozinho dele? Conselho Regional de Biomedicina. Pronto, e eu, naquela ocasião lá em São Paulo, eu fiquei proibida de palestrar sobre Biomedicina Estética. O indivíduo lá bateu assim, ó, doutora. Gente, olha a minha pulseira, tá colorida. Ó, doutora, a senhora está proibida de palestrar sobre Biomedicina Estética. Se a gente pegá-la palestrando, a senhora receberá as punições devidas por um desacato dessa autoridade. Aí, né, eu fiquei assim, aí, de repente, eu tô lá, e eu continuei palestrando, né, mas eu vou falar que eu fiz. Porque eu não falecei mais sobre Biomedicina Estética, eu falecei sobre a possível atuação do biomédico na Estética. Pronto, era a mesma palestra, só que eu mudei o título. Eles não contavam com essa astúcia minha. Não contavam. E aí, continuei palestrando, porque eu tava um monte de palestra marcada, gente, inclusive essa de Teresina. E aí, o que aconteceu? Tô lá, presidente do Conselho Regional da Segunda Região, doutora Luiz de França. Me deu o cartãozinho dele. E eu tremi, gelei na frente do carro lá. Calor! Calor que tava em Teresina, eu senti frio. Frio! Nossa, nem transpirava. Fiquei gelada. Aí eu falei, ah, tá que bom, né, estretor? Tá assistindo a palestra? Ah, menina, tô em vacia. Ah, que bom, né? Fiquei pra aquele ânimo pra palestra. E fez um par do que aconteceu quando eu cheguei na palestra. Cheguei lá. Esse era o maior auditório de Teresina. Né? Cadê? Aqui. Esse aqui, o maior auditório de Teresina. Não dá pra falar. O maior auditório do Estado. Do Estado. Não é da cidade, do Estado. Chego lá. Trabalhado, estão vendo? Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Tinha energia elétrica. Não tinha força. Não tinha força. Não tinha aracondicionar, não tinha projetar, não tinha nada. Ah, é um sinal. Olha, eu me salvo. É um sinal. É um sinal. E aí, pronto. Nossa, que pena. Sem energia. O cartão se porta pra palestra. Tô indo embora, né? Tô indo embora. Né? 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 Isso, Dr. Eu não tenho assunto aqui. Eles gostam de ter hora da noite, mas não tem assunto aqui. E aí? Eu tô falando aqui, né? E aí? Espera aí, gente! Espera aí. Entendi. Tá ligando. Eu vou me apontar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto